E aí, filho de meu gato! Pra você que não é inscrito aí no meu canal, canal Alexandre Senna Inventor, procura aí no YouTube, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo aí, pessoal, pra me ajudar. Eu tô aqui pra contar uma história, uma coisa que aconteceu comigo aí, né? Porque comigo, minha amiga, acontece de tudo, viu? Olha, acontece cada vida na coisa da gente que o cara duvida, viu? Eu tava aqui no... no Facebook, né? Eu recebi uma solicitação de uma pessoa, né? E aí eu tava trabalhando e tudo no Mercado Livro, segunda-feira, e recebi uma mensagem, né? Recebi uma mensagem da pessoa, né? Uma mulher, né? O nome da mulher é Madame Daniela Bachmann. Olha pra aí pro nome da mulher. Olha, isso só acontece comigo. Eu não sei por que é crânico é isso, não, viu? Só acontece comigo isso. Aí ela entrou em contato comigo, desculpa por eu entrar em contato com você dessa forma, meu nome é Madame Daniela Bachmann. Eu sou uma viúva, né? Meu marido morreu, era estéreo, não tive filhos com ele, né? Eu... O meu estado de saúde é gravíssimo, né? É grave. Tô no hospital aqui, tô... Os médicos me deram duas semanas de vida, né? Sério que eu não passo disso. E eu tô aqui querendo pra convidar você, pra ver se você aceita uma doação. Eu quero doar a minha herança pra você, né? Eu tenho em minha conta pessoal uma faixa de 840 mil euros. Aí eu digo, Eita, meu Deus do céu, 840 mil euros. Eu já corri pro Google já. Cotação do euro. Sete reais. Dá mais ou menos na faixa de seis milhões de reais. Eu digo, eita, meu pai eterno do céu, como é que acontece um negócio desse comigo? Agora eu tô feito, viu? Aí eu digo, olha, eu quero que você fique com a minha herança, né? É 840 mil euros, mas eu peço a você que só faça uma coisa. Eu quero uma oração pra mim, né? Pra que eu durma em paz com o meu marido que já morreu. E aí peço essa oração e peço que você faça a doação de 50% pras crianças carentes, pros alfanatos. Eu digo, rapaz, eu digo, dona Batman. Mas dona Batman, pode ficar tranquila. Agora eu só vou dizer uma coisa pra senhora. Eu vou falar a verdade pra senhora. Aí eu vou papocar esse dinheiro todo, ainda assim, ó. Vou papocar o dinheiro da senhora, mas pode ficar tranquila. Aí eu vou fazer as minhas coisas. Vou fazer as coisas que eu tô pensando, as coisas que eu tô planejando e tudo. Vou abrir meu negócio, como eu tô pensando. E aí pode ficar tranquila, eu vou realizar o sonho da senhora. Eu vou doar uns 50%, que dá na faixa de 3 milhões, pras crianças necessitadas. Vou depositar em conta aí de alguma pessoa que precise. Pode ficar tranquilo que eu vou realizar o sonho da senhora. Ela disse só pra mim. Olha, o Divino Espírito Santo me guiou até você. Aí pronto, aí me quebrou todinho. Eu digo, eu falo no Divino Espírito Santo, coisa de Deus, uma coisa que eu acredito muito, entendeu? Aí quebrou minhas pernas. Eu fiquei com o pé na praia, entendeu? Não vou dizer que eu acreditei muito na conversa, não. Mas eu digo, peraí, eu vou pesquisar, eu vou rastrear o e-mail. E aí consegui rastrear o e-mail, né? E por incrível que pareça, a pessoa não é do Brasil mesmo. A pessoa tá nos Estados Unidos da América, né? Nos Estados Unidos da América, o e-mail veio de lá, né? E aí ela falando comigo e tudo, olha, se você aceitar, né? O Divino Espírito Santo me guiou até você. O meu Deus falou que eu tinha que falar com você. E se você aceitar essa herança, eu vou entrar em contato com o meu advogado, vou avisar ele e você vai entrar com ele, vai entrar em contato com ele pra fazer todos os trânsitos da doação. Digo, maravilha! 100 milhões de reais. Ô meu Deus do céu! Deus é maravilhoso, viu? Mas rapaz, aí eu comecei minha animagem, não vou mentir, né? Mas fiquei com o pé atrás e pesquisei, aí entrei em contato com o advogado, rastreei o site, rastreei o site não, rastreei o e-mail do advogado que diz que você é advogado e aí o e-mail dele também deu como se fosse da França. Então não tá aqui no Brasil. E eu descobri a questão de não ser aqui no Brasil pelo tempo de resposta que demora muito, né? Mas eu fiquei com o pé atrás, né? E aí tava fazendo todos os trânsitos, ele pediu uma foto minha, pediu o meu nome, né? Não pediu o documento, mas pediu meu nome, endereço. E aí falou que tava fazendo todos os trânsitos lá pra fazer a doação. Os 840 mil euros. Eu digo, queita meu Pai Eterno do Céu, não acredito que eu fiquei bilerdário do dia pra noite. Eu digo, só pode ser coisa de Deus mesmo. Ô Deus, é maravilhoso. Glória a Deus, viu? Aí eu tava esperando aí, rapaz, hoje de manhã, na parte da manhã, né? O advogado entrou em contato comigo, o cara que se disse advogado e disse, olha, pra terminar aqui o processo da doação, você tem que fazer o pagamento aqui dos trânsitos aqui que dá na faixa de 1.200 reais. Eu digo, que negócio é esse, rapaz? Eu digo, tava até bonzinha até agora, mas você falou em 1.200 reais, quer dizer que em vez de você fazer a doação, eu que vou fazer a doação, não, nada disso, olha. Eu vou falar com a dona Batman, viu? Aí eu entrei em contato e eu digo, olha, dona Batman, que é isso, dona Batman, mas dona Batman, eu sei que a senhora tá já morrendo, eu sinto muito, a senhora tá num estado muito grave, mas dona Batman, a senhora é milionária, a senhora tem 840 mil euros na conta. Paga esses 1.200 reais aí pra me receber essa doação, pelo amor de Deus. Mas, rapaz, né, e ela, não, não pode, é você que tem que arcar com isso aí. Eu digo, mas dona Batman, pelo amor de Deus, ajuda o necessitado, paga esses 1.200 reais aí pra me receber essa doação, eu vou realizar o sonho da senhora. Mas, rapaz, a dona Batman, com o advogado Papacaro, eu dei Sumiro, não sei pra onde a dona Batman, eu não sei pra onde a dona Batman foi com esse advogado, né, eu só sei, eu fico incrível com uma coisa dessa, como é que uma pessoa no outro lado do mundo, na França, entra em contato comigo através do Facebook, né, manda e-mail pra mim, né, tentando passar um golpe em mim, enquanto eu achava que eu tava bilerdário, não era nem bilionário, era bilerdário. Achando que tava com 600, 600 não, é, achando que tava com 6 milhões de reais, ia ficar agora bilionário, mas, rapaz, eu não acredito que o cara queria me passar a perna. Um golpe, a pessoa do outro lado do mundo tentando passar um golpe em mim aqui no Brasil. Rapaz, acontece cada coisa, viu, eu fico incrível com um negócio desse, ó, compartilha esse vídeo aí, pessoal, pra, que é engraçado e ao mesmo tempo é um, é uma, como é que fala, um aviso aí pra quem não, não caiu num golpe desse tipo aí, pra não cair, né, que eu não caí, mas pode ser que tenha alguém que consiga cair num golpe desse. Se o cara quiser fazer uma doação pra você, ele vai fazer sem você pagar nenhum centavo, né, falou em dinheiro, em taxa, não sei o que, caia fora, porque a faca vai comer de em mola no seu sovaco, viu. Cuidado, pessoal, até o próximo vídeo.